Olá, o tema do vídeo de hoje é sexualidade e os hormônios. Estou acabando de sair de uma palestra, um evento aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, vibrante, o evento segue lá dentro, que é um evento só para mulheres, onde eu falei sobre a importância dos hormônios relacionados à sexualidade. Muitas pessoas têm uma diminuição da sua performance sexual devido a descenso de níveis hormonais. Dentre eles estão a testosterona, progesterona, estriol, estradiol, ocitocina. Existem muitos hormônios, os hormônios da tireoide, cortisol, tudo isso influencia diretamente com a performance sexual. É um tema que muitas das vezes é um tabu, as pessoas não gostam de falar, não gostam de tocar no assunto, mas nós temos que tocar no assunto porque isso é fisiologia, isso é fisiológico para o homem, para a mulher, para o casal, a sexualidade. Cuide dos seus hormônios, evite o uso excessivo de café, evite a contaminação com bicenol por meio do plástico aquecido, evite o uso de temperos artificiais com glutamato monossódico. Fale com o seu médico sobre o anticoncepcional, se você pode fazer uso de um método anticoncepcional natural, isso melhora também os níveis hormonais. Existem esses hormônios, o avião passou, existem esses hormônios para suplementação. Fale com o médico que faça a reposição hormonal para que ele avalie, para ver qual a necessidade, se você necessita uma reposição hormonal ou não. Deixe aqui nos comentários se você tem cuidado dos seus hormônios, se você já ouviu falar desses hormônios que eu falei aqui. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, deixe seu like e nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços!